Cara do céu, o bagulho cansa, mano. Nunca imaginei de ser assim, calar a buraca era assim, cara. Olha o laricão que você veio fazer, velho. Abrir uma cova. Uma agora aqui. Não tá abrindo cova, é a cova do pão. Tirando o miolo do pão e enchendo de mortanela, é essa cova?